Nós vamos falar de um tema muito interessante, sobre o narcisismo. Isso é um transtorno? Pode virar um transtorno? O que é o narcisismo? Vamos lá, gente. Olha, todo mundo tem, né? É uma coisa que nós devemos trabalhar. O Teticano tem narcisismo? Gente, eu já li, tá? Tem, todo mundo tem narcisismo. E eu sou a Teticana, tá? Detalhe. Não é nada pessoal contra você, você também é, né? Eu também sou, eu também sou, eu também sou. Eu sou, tá achando, olha lá, viu, ficou até sem graça agora Tô sofrendo aqui a tortura. Olha só pra trinta pra gente, carrinha. A estrutura narcisca, inclusive, todo ser humano nasce com ela, né? É uma base onde que é necessária pra existência e pro desenvolvimento da pessoa. A gente diz que o ego, ele é herdeiro do narcismo, né? Esse narcisismo primário é algo que nasce com a gente. Por quê? A gente é muito centralizado, o bebê, ele é muito centralizado nas vontades, nos desejos dele. Então o bebê, ele nasce totalmente voltado só pra tudo que ele precisa, tudo que ele é, tudo que existe dentro dele. Mas à medida que a gente vai crescendo, a gente vai começando a introduzir esse outro na nossa história. Aí o ego começa a ser formado com essa base, o narcisismo, onde que o centro da história sou eu. Mas aí eu passo, existe, olha, existe outro perto de mim, né? Existe uma mamãe, existe um papai, existe um mundo que ele existe independente da minha existência. Aí é que está o perigo, tem gente que não consegue fazer esse desvínculo. E ela continua, já grandona, achando que ela continua sendo o centro do universo. E a gente fala, ela vem até do mito narcísico, né? Dentro da psicanálise, eles abordam o narcisismo com a história do mito, que o narcisismo, ele era um ser perfeito, ele era um ser lindo, ele era um ser pleno. E ele, inclusive, achava que não existia mais nada igual nem parecido com ele. E que essa imagem que ele tinha era algo tão perfeito que um dia ele, ao mirar a sua imagem nas águas, ele se admira e encontra alguém, nossa, maravilhoso, e vai em busca dele mesmo. E ele entra nessas águas e nada, procurando a perfeição, procurando algo que seja maior e morre por causa disso. É um mito dentro da filosofia grega. Isso pode levar à nossa morte. Pode, pode. E por quê? Eu estou centrada em mim mesma, eu só vejo o que eu quero. Tudo tem que girar em prol de minha própria existência. Eu sou o centro do universo, eu sou o perfeito, eu sou o melhor, eu sou o super, eu sou o máximo. Então, assim, não existe isso. A gente vai trabalhar esses pontos, até individualmente, mas eu queria que você falasse um pouquinho, Léo, sobre essa questão do narcisismo, quando a gente se relaciona com Deus, sendo esse de que sou eu no centro e Deus é meu servo para fazer aquilo que eu quero que ele faça. Às vezes a gente age assim com Deus? Com certeza, a gente pode ver. O perigo disso, a Bíblia chama isso de soberba. Olha isso. A autoglorificação e Satanás. E a estrutura do narcisismo é a soberba. Justamente. Uma das características é a soberba. Boa, justamente. Então, quando Satanás quis lá ser igual a Deus, já nasceu ali, já nasceu a pontinha, já diz, olha, então, aqui onde eu estou não está bom, não é? Eu quero ser o centro dessa coisa aí. Exato. Aí Deus jogou para baixo, com certeza. Mas a gente pode ver hoje, uma coisa que você falou interessante, que essa cisão que faz, né? de sair desse campo narcísico para perceber o outro, quando nós nascemos de novo, né? Você ama a Deus e ama o próximo, justamente para quebrar esse narcisismo, né? Então, hoje em dia a gente está vivendo com a questão de autoglorificação. Exato. Tem pastores, cantores, chamando tudo para si. E isso é um perigo. O Léo, e a fama, o sucesso e o poder, são três coisas que injetam no sujeito esse narcisismo, porque o cara chega, eu estou no topo, eu sou o máximo e a pessoa pode ser perfeita. Esse cara sou eu, né? É. Então, assim, quando o narcisismo mergulhou em busca da perfeição, ele morreu. Mas quando você converte, vai em busca da perfeição, que é Jesus, seu varão perfeito, você morre. Exato. Aí você diminui e ele aparece. É a inversão, sempre assim, né? A Bíblia te chama para andar na contramão do mundo. Então, quem quer ser o primeiro, tem que ser o último, né? Então, se você quer ser o primeiro, então você vai ser o último. Quem quer servir, não, quem quer ser servido, então vai servir. Exato. Então, dá essa quebrada no narcisismo. A gente fala que os homens se tornarão a mãe de si mesmo. Hoje há um narcisismo muito fome, inclusive através da rede social, né? As pessoas querem se apresentar para mudar uma falsa imagem, né? Para se apresentar. E essa falsa imagem também nos leva a ser... E essa vangloria, né? Que ela está buscando desse outro, o outro tem que dizer, o outro tem que falar, o outro tem que elogiar. E o cara vai se sentir lá cada vez mais no seu alto trono, lá, achando que ele é o perfeito e todo mundo batendo palma. Agora, uma coisa também que está valendo é sobre a falsa humildade também, o narcisismo. A pessoa finge de humilde para o pessoal que está em volta dela. Porque o narcisismo, ele faz isso para exatamente atrair, é uma manipulação para você fazer o que eu quero. Então, não é que ele é humilde, ele se faz de humilde para conquistar aquilo que ele quer e se você, ai de você, se você não fizer daquilo, você se torna um inimigo. Aí eu vou te caçar, eu vou te cortar seu pescoço, eu quero aliquilar você. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.